A região registrou novos casos de varíola dos macacos, só na área de cobertura aqui da TV Sorocaba SBT já são 57 pessoas diagnosticadas com essa doença e é por isso que eu vou chamar aqui ao vivo o Marcos de Pato, que tem mais informações. Marcos, boa noite. Fala pra gente quais cidades registraram novos casos. Muito boa noite, Jack. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Olha só, as cidades que tiveram casos registrados, confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde nessa segunda-feira foram Itapetininga, Itu, Sorocaba, Jundiaí e Votorantim, cada uma delas com um novo caso registrado então pela Secretaria de Saúde. Ao todo, então, como você disse, a região aqui da nossa cobertura chega a 57 casos, sendo que 12 cidades pelo menos tiveram algum registro da doença. Jundiaí lidera esse ranking negativo aí com 20 casos, seguido por Sorocaba, que tem 19. Em Sorocaba, são 17 homens e duas mulheres que foram aí infectados pela doença e 11 estão fazendo isolamento domiciliar, 8 já se recuperaram então dessa doença, isso em Sorocaba, que também tem 23 casos suspeitos da doença. Em todo o estado, são 2.853 casos confirmados da monkeypox, isso em São Paulo. Jack? Tá certo, Marcos. E é importante as pessoas ficarem atentas aos sinais de que pode ser essa doença e, em caso de diagnóstico positivo, procurar isolamento, fazer toda a medicação direitinho, não é isso? Exatamente. Qualquer sintoma, são dores de cabeça, musculares também, febre e, principalmente, uma característica que é muito forte dessa doença, são aparecimentos daquelas bolinhas, daquelas espinhas avermelhadas que surgem no corpo. Então, se as pessoas tiverem esses sintomas, é bom procurar a unidade básica de saúde mais próxima da residência delas e, é claro, já procurar se afastar das pessoas que têm mais convivência, com quem tem mais convivência. Jack? É isso aí, obrigada. Bom trabalho aí pra você.